E Felipe, a gente tem logicamente um candidato aqui do Brasil inteiro de diversas realidades, financeiramente falando inclusive, que acompanham a gente, e muitos não tem uma condição, por exemplo, de que eu quero fazer o concurso da SPCEX daqui a dois anos, então eu vou lá, eu tenho um plano de saúde, eu vou fazer um check-up geral para saber se eu tenho um problema, muitos não tem essa condição. Eu, por exemplo, na minha época, eu não tinha essa condição, eu só fui fazer os exames mesmo quando eu passei no concurso. Quando precisou. Quando precisei. O que a gente pode falar para esses jovens, para de repente ele fazer uma preparação mínima, de repente um cara que já sabe que tem um problema, ele buscar investigar aquilo de alguma forma, que tipo de orientação a gente pode passar para um candidato que vai fazer um concurso e está com receio de, pô, será que eu tenho algum problema? É, a gente vive, né, uma geração que quer muito as coisas prontas. E de certa forma, a internet, ela vem ao encontro disso, né, tudo, né, produtos, assessoria, consultoria, né, enfim, cursos, para poder suprir essa demanda. Mas, como missão, e isso a gente conversa direto, né, eu direto estou fazendo dentro dos limites éticos da profissão, né, produzindo conteúdo nesse sentido, você também. Então, eu acho que o primeiro ponto é ele buscar se informar através de fontes confiáveis. A fonte mais confiável de todas é a legislação. Então, ele tem, por obrigação, que lê o edital. Vai, começa lá, no simples. Ah, eu escolhi tal concurso. Leia o edital. Aí o concurso vai amarrar. Então, ele vai dizer que as causas de incapacidade são aquelas previstas na lista abaixo do Departamento de Educação e Cultura do Exército, né, que é um documento que amarra ali as causas de incapacidade para as escolas militares, inclusive a própria Escola de Saúde, Capelães, Aman, ESA, IME e afins. Esse é o primeiro ponto. Então, ele já vai ter um primeiro contato com uma série de questões que incapacitam. Às vezes, o próprio edital já traz as questões que incapacitam, né, além disso, às vezes fica até redundante. Você pega vários documentos repetindo as coisas. Aí, depois, é ele buscar a fundo aquilo que é citado. Então, instruções gerais para inspeção dos conscritos nas Forças Armadas, as famosas IGISC, que todo mundo pula, que é o item A, né, quase todo concurso amarra também esse documento. Então, é papirar mesmo. Esse é o primeiro ponto, né, você só tá começando a sua carreira. Se você tiver preguiça de papirar, de estudar o simples, né, o início de tudo, provavelmente você não vai seguir por um caminho muito legal. O segundo ponto, como eu já falei, né, é acompanhar conteúdos de qualidade. Mas lembrar que eu e o Tiago, a gente não substitui nada disso. A lei é o mais completo, né, tanto é que o que eu falo é o que eu já estudei daquilo ali, é o que eu pratico daquilo ali. Se você estudar tanto quanto... Você não inventou nada, né? Você estudou o que já existe. E aí, algumas pessoas começam a querer tirar dúvidas muito particulares. Por exemplo, Tenente, eu tenho uma cicatriz assim, deixa eu te mandar a foto. Isso já caracteriza uma questão ética, médica. Eu não posso fazer avaliação das pessoas por redes sociais. Aí nós teríamos que recorrer ao SUS. Então, munido dos seus conhecimentos, com essa documentação, você pode levar até um médico, até um estudante de medicina, um amigo médico da família que seja, e tentar ali um primeiro contato. Óbvio, às vezes a questão é um pouco mais complexa e realmente você vai precisar de uma avaliação médica. E o mais importante, se você já sabe de algum problema de saúde que você tem e não é algo trivial, provavelmente tem chance de te dar problema. Então, já tem gente que sabe que nasceu com uma doença congênita no coração. Já tem gente que sabe que não consegue correr 600 metros e fica todo roxo. Gente, aí é muita... Eu acho que estudo nenhum é perda de tempo. Estude, não tem problema. Mas aí, pô, o cara se assustar com o óbvio, né? O cara nasceu sem uma mão. Será que vai ter... Então, assim, tem certas coisas que são óbvias. Então, essa é a minha dica. Tem certas coisas que levantam suspeita. E aí você deve buscar de alguma maneira esclarecer, seja ela profissional ou não. E tem todo esse arcabouço jurídico legal que vocês têm plena condição de estudar. Às vezes não vão entender a linguagem. Mas aí vocês podem recorrer a algum médico, algum amigo, algum colega, né? Pra tentar ajudar. E os nossos conteúdos. Acho que o resumão, o passo a passo, seria isso. Perfeito. Perfeito.